A CIDADE NO BRASIL Os Bólogos estão aí fazendo força para levantares E já toda roxa num comentão Diga, até isto está-lhe dando para aqui um ABC aí Porra... bendito seja Deus Oh, e de um cabrão... vai-lhe para velho Vai ficando cada vez mais empaparvotado A tanto uma vez que estou aqui a fazer a minha ginástica Que é para ver se fique mais elegante Olha como essas que andam aí Todas as desigalguitadas que aparecem nas revistas e nas televisões Oh, mulher... Tu levanta-te aí, homem Capaz de partir para aí algum braço ou uma perna E ficares para aí entravado aí no meio do chão Entravado ficas tu se não desapareces já aqui da minha frente Escuta lá, tu queres amagrecer Queres amagrecer Levanta-te aí as nalgas e anda comigo Que já te vou levar a do doutor Falon Ah, disse que aparece aí na televisão Isso É parecido Só que isto não é tanto da televisão É mais além da armada das vacas Vamos lá embora que ele tenha ali alguns 200 Fartos de palha para descarregarem Descarrega-os tu, bista de um cabrão Nem é capaz de me compreender é nada Vai gozar com a tua vozinha Olha, escuta Aposto que aqui por uma semana tens menos de uns 20 quilinhos em cima Tanto é que por a pau por moda botoeja que aquilo queria